Ah, foi mais um lance! Estou aqui hoje para mais um Tira da Caixa! Roda a vinheta! E se você tá feliz com esse Tira da Caixa, lembre-se, curta esse vídeo e também se inscreva no canal. E comente aí caso você queira que eu tire algo da caixa. Se quiser mandar, a gente conversa. E hoje vou tirar esse lindão aqui da caixa, que eu fiquei muito fã, que é o Killmonger! Inclusive, ele é um ótimo vilão Marvel. Olha, eu vou falar um negócio. Eu sempre critiquei vilões da Marvel, enfim, eu tô em love com o Thanos até agora, love. Mas eu adorei também o Killmonger. E eu falei, putz, mano, o vilão que eu gosto... Os caras matam! Ai, meu Deus, mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Essa peça aqui, eu estou muito feliz. E vai ter uma parte 2 desse vídeo aqui. Essa aqui é a parte 1. A parte 2... Vocês vão ver. Não vou dar spoiler. Spoiler! O legal da Iron é que eles possuem um cuidado extremo com suas obras, né? Isso aqui é uma obra de arte. Aí, fechou. Opa, só o contrário. Uau! Legal, hein, gente? Legal as peças. Tá, vamos lá. Sempre começando com a base. Eu achei muito interessante a base do Thanos, porque vem essa base... Essa base preta, né? E aí, ela é um encaixe pra base 2, né? Que agora eles estão fazendo isso. Uma outra base. Só que, essas bases que eu adoro, né? Lembra que eu falei que eu queria mais pedra, mais toque de madeira, essas coisas? Lembra que eu falei? Então, essas são lindas, mas ela, às vezes, não firma no lugar. Aliás, firma, mas quando... Essa base aqui é mais universal, saca? Então, adotando se você encaixa nessa base aqui. Essa aqui também dá, ó. Enfim, porque você também não tem onde enfiar essa outra base. Mas eu achei legal. Enfim. E agora, olha só já essa base aqui. Maravilha! Mas eu já vou para a peça principal. Hillmonger. Nossa! Tá com a cara bem braninha aqui, gente. Tá com a cara bem bravinha. Aqui, ó. A única coisa que eu não entendo... Por que que o Pantera, a Negra e o Hillmonger usam crocs? É a única coisa que eu não entendo. Por que que eles usam crocs? Mas tudo bem. Eu sou maravilhoso. Pegar as mãozichas. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, não. Vou fazer o seguinte. Volta a mãozichas. Mãozichas, garrinhas. Volta a mãozichas, garrinhas. Eu não quero mãozichas, garrinhas. Eu quero mãozichas, arminha. Aí sim. Pera aí. Deixa eu só ver. Qual mão que é aonde. Oh, oh, oh. Ok! Uh! Dá uma tapa na mesa aí. Pupurupu! Ó. Eu gostei muito! Nossa! Olha o nível de detalhe, meu irmão. Dessa peça. Nossa! Que da hora! Ó. Meu! Nossa! Olha esse capacete! As inscrições! Caraca! Vamos fazer o clipe dele? Acho que vale a pena, hein? Então, ó. Roda o clipe, meu irmão! Muito legal! Muito legal! Gente, Killmonger! Que personagem da hora! Que figure da hora! Nossa! Destaquesíssimo! Destaquesíssimo! Demais! Esse filme é muito legal, né? Esse filme ficou no coração, não ficou, gente? Ficou muito... Ficou muito... Marcado no meu coração! Olha! Gostei! Gostei do filme! Gostei da peça! E a Iron tá de parabéns mais uma vez. Ô, Iron! Dá aquela moral aí, Iron! Dá umas peças encalhadas aí pra gente tirar da caixa aí, Iron! Por favor, que eu não te pedi nada! Mãe de vaca! Aí eu queria só anunciar, gente, que é o seguinte. Essa é a parte 1. Vai ter uma parte 2 aqui desse... Desse tirando a caixa aí, que vai ser o próximo vídeo. Que vai ser muito legal! E é isso aí! Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar! Beleza! Que tiro da caixa mais maluco! Hoje eu tô maluco! Valeu, gente! Vou ficando por aqui! Abraço! E aí 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 E aí